Olá pessoal, eu sou o Valdecir e eu sou a Alice. Estamos aqui de novo para mostrar para vocês, hoje começa a reforma, como vocês podem observar, já comecei a arroçar o mato aqui, já adiantei um bom pedaço aqui em volta da casa, para poder ficar um pouco mais bonitinho né, aqui ó, estou cansado hein, mas vale a pena, pegamos aí de cedo, ainda falta aquela parte todinha de trás lá, vai ficar um pouco mais distante da casa, depois a gente trata disso né, mas o que quero dizer para vocês que hoje começa a reforma né, a pintura, tem coisa gente, tem coisa, muita coisa para fazer, vamos lá dentro, quero mostrar para vocês o que a gente vai estar fazendo ali. Então vamos ver, pintura externa todinha, muito trabalho, toda a parte interna, temos um problema de trincas lá em cima, mas já está aí há trinta e tantos anos, já cedeu o que tinha que ceder, então agora é só maciar e pintar, aqui é a sala, vai pintar, tem os colmos ali, quartos também, marciar e pintar, banheiros, isso vai ficar muito bonito depois do terminadinho, aqui é uma suíte, a cozinha, que a Alice também vai dar o talento dela, a gente vai mudar bastante coisa aqui, é que vai sair a comida que me engorda né vida? Com certeza! Vai ter muito peixe aqui ou não? Ah vai né, bastante! Ali é o rancho do vizinho, pessoas bacanas, olham, essa aqui é lavanderia, mas usam também para fogo industrial e tal, que era churrasqueira, bastante trabalho e depois de terminado essa parte, a continuidade para roçar o mato e entre um descanso e outro pescar né gente? E aí vamos indo, qualquer novidade a gente vai trazendo para vocês aqui, e aqui é a parte de baixo pessoal, ainda tem muita coisa para fazer aqui ó, tem muita coisa para roçar aqui ó, muito mato alto esperando a maquininha chegar, é a gente está esperando a maquininha chegar, uma gasolina para cortar isso daí, assim facilita o nosso trabalho, é o pessoal tem falado do rio, ele passa bem aqui ó, daqui já dá para ver ele já, agora ele começou a encher, máximo mais dois meses já está aqui em cima, aí vou dar uma rodada nessas árvores e tal, vai ficar bem legal, temos um estaleiro ali, e aqui eu vou estar roçando tudo, e a água chega aqui ó, nessa muretinha, mas vai demorar um pouquinho ainda, ela fica acima daquele estaleiro, e vou estar roçando tudo, e a água chega aqui ó, nessa muretinha, mas vai demorar um pouquinho ainda, ela fica acima daquele estaleiro, filmando tudo isso para vocês, é isso aí galera, está lá o fundo, esse espaço que a gente vai cuidar, a gente vai ficando por aqui, agora vou deixar com vocês uns vídeos, umas fotos das facas que a gente faz, para vocês dar uma olhada, está legal? Amor, temos que agradecer também os novos inscritos do canal, verdade, os que vêm curtindo, isso, e aos novos clientes, é, obrigado, é verdade pessoal, é, o pessoal tem se inscrevido, bastante no canal, tem curtido os vídeos, isso tem nos alegrado bastante, é, e aos novos clientes também, o pessoal aí que tem feito os pedidos das facas, muito obrigado de coração, que Deus abençoe a cada um, e estamos aqui, para ser parceiros, tudo bem? Fiquem com Deus, e com os vídeos das facas, e as fotos também aí, abraço, e tchau, obrigado! o telinho, com bainha, acabamento texturado, polido, fio extremamente fino, como vocês podem ver, é, um navalhão, tchau, caratura, pê finally, 4 horas e ferragas corr Doch specification e rinda a 2 Syn שה arrast onto a 1 v lua, e aí, e aí, e aí, , e aí, De Paula, é só então contar com a gente e vamos fazer com o maior carinho para vocês também. Fio extremamente cortante, soltar aquela picaninha maravilhosa, no final de semana junto com a família, a família e os amigos. Fio extremamente cortante, soltar aquela picaninha maravilhosa, no final de semana. Fio extremamente cortante, soltar aquela picaninha maravilhosa, no final de semana. Fio extremamente cortante, soltar aquela picaninha maravilhosa. Fio extremamente cortante, soltar aquela picaninha maravilhosa, no final de semana. It's so beautiful You and me We're meant to be In the great outdoor Forever free Sometimes you need to go Take a step back To see the truth Around you From a distance you can tell I'm I'm You and me You and me